Ai! Aí moleque! Ele vai assinar a bola ali, que ele pega no gol Boa, marca, boa Felipe, anda aí Olha o moleque, cara Não tem jogador, não Felipe, tem um futebol, Felipe Deixa chutar É, né É, tá, tá, tá É, tá, tá É, o cambude, o cambude, o cambude, o fazê Adriano, lança A Adriano não ia chamar Adriano, pô A Adriano já ganhou Tá gravado Pode negar não Ele tá errado, Natan, ali, ó Foi, o netinho acompanhando aí, ó Ele tá errado, Felipe, sozinho aí, ó Já não está rendendo nada Já está rendendo tudo errado Ei Júnior, fica lá, Júnior Mas o moço aí, aí está deixando o cara chutar lá, pô Tem dez jogadores aqui dentro, nessa área Mas não, pode ir para perto do goleiro lá, pode ir Ei, Cambute, fica lá também, Cambute Tem só... Aí outro aí, pô Aí outro Aí outro Aí outro Aí outro Sai muito não, Natan, sai muito não, Natan Oi Ali é leve de sol Aham É bem lá naquele mato lá, não É que é grande Tudo mesmo em sete e meio mesmo É Fizou logo, velho Tem dois jovens Sai daí, vocês dois aí, Cambute Está errado isso aí Deixa ele aqui Ó, os dois vão parar Só para não ficar por dentro dele É Bora Vem aqui, bora, bora Vem aqui, bora, bora Aparece, aparece, o Marco, o Marco Vem, vem, vem Porque ele não quer dizer, ele sabe o que é. É porque ele não quer ir buscar. Ele briga demais. É porque ele não quer dizer, ele não quer dizer, ele não quer dizer, ele não quer dizer. Ele não quer dizer, ele não quer dizer, ele não quer dizer. Ele não quer dizer, ele não quer dizer, ele não quer dizer. . 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 Vamos entrar aqui ó, tem que entrar aqui ó E tá lá porra Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ô Zé Zé, começa a vir ó Ei Ó Zé de novo, Zé de novo Vai porra Ei, ei, ei Maropa ligeira Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vou Eu vou Segura Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai peuter Jogo Vai você se vê, não estou parado não você vê que quando não joga mais na duraura ele é como um mago em mim, em mim você vai atrás em mim É porque eu... Eu vou jogar leite, eu sei que eles são mais... Eu vou jogar um lado, ei! Tipo ele, gente, olha... Vai, Cleit, vai! Vai, Cleit, vai! Não tem medo não, joga... Joga sem medo... Ei, ei, ei! Aí joga com medo... Ah! Não tá doendo... Não tá doendo... Não tá doendo... Parece ser de marido, gente... Ah! Não tem medo! Não tem medo de jeito nenhum! Calma, calma... Aqui... É, não, 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 não... É, não, não, não... É, não, 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 não... É, eu vou jogar uma moeda ali... É lá também... Aí, lá... É bom não, não... Não tem medo... É bom não, não... É bom não... Eu tenho pé liberto... É, é... É, é... É, eu... Ei... É... Ai, é, olha, olha... Era a bó... Eu toquei a passei... Vai, Cleit... E aí Vira Vira Segura E aí 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 O que é? O que mais é? Passa, não passa não. Passa rapariginho. Vai Felipe, vai para a área. Pega a mão, pega a mão. Não te chamar não. O que? O que? O que? O que é? O que é isso? O que é isso? É certo mesmo. As camisas estão aí se quiser rodar. Só pega as camisas e não rodar. Olha o escritório. Olha o jogador. Olha a segunda bola. Olha agora. Olha agora. O que? O que? O que é? Você tá da lateral? E aí? Você vai botar aqui. Vamos lá. Você vai botar aqui? Vai aí. O que é isso? Leva, leva. Deixa eu. Refeita de força. Acabou! Vamos lá! Pegou, pegou! Pegou, Bruno! Não, tem! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pegou, pegou! Gabriel, vai atrás de novo, Gabriel! Vai te adoecer, Gabriel! Não sei! Meu, meu, meu! Força! Vai, vai, vai! O Zé! A bola no gol, que eu morro em fermentar no gol! Vamos! 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 Apaz! Vamos! 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 Fecha! . A palmas! Vamos! Vamos lá. Eita! Tá bom. 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 Vá. Dessafeira para agricultura para vários. Descorda para quatro grupos. Gira em Brasil. Não. Não, não só. Não nosso conforto aqui. MeACK. Nós vamos ter testes. Jesus ganhou sair. Ah. Pai logo. Quer notou. É lá no topo. Vai, bora, bora, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Não, né? Não, né? Bora, bora! Bora, bora! Ai, ai, ai! Hoje o pés que está já indo lá... Mas é só isso! É só ficar aí, tá? Nossa, é nossa! Não, não, não! Hoje aqui a gente não tira esse estinho. Ué! O que foi? Vim na casa, hein? Agora, volta, volta! Aí, ó! Esse aqui é o que a gente acaba do lado da roda. Deu um toque errado na hora que eu tô lá pela rota. Não, 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 não. Tem um rolo, gente. Aqui, tá acabando! O que é o que a gente gosta do marco? Então, olha, o que é o que é o marco, né? É o que é o marco. É, o que é o marco? É muito bonito! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.